Música Fala galerinha, como é que vocês estão? Então, como vocês estão vendo, tem 5 facas aqui em cima da mesa, né? Como eu vou explicar para vocês aqui 5 facas, na Loteria Federal, ela tem 5 prêmios Como vocês podem ver, acompanha aí Tem 5 prêmios lá que são sorteados Então, vamos lá, por isso que tem 5 facas Primeiro prêmio, segundo prêmio, terceiro prêmio, quarto prêmio e quinto prêmio O valor de cada rifa, de cada número lá, está saindo a 60 reais O valor de cada número, 60 reais E aí vai concorrer a 5 facas numa Loteria Federal da rifa E aí concorre a... cada prêmio lá vai levar uma faca Então, como vocês podem ver, tem 5 prêmios lá E aí vai estar Tipo um exemplo, o cara escolheu o número 37 e saiu no primeiro prêmio lá Ele ganha a faca em aço damasco Aí saiu o número 42 no segundo prêmio O cara ganha essa faca Aí saiu o número 13 no terceiro prêmio O cara leva essa faca Aí saiu 52 no quarto prêmio O cara leva essa faca E saiu 70 no quinto prêmio O cara leva essa faca E lembrando, todas as facas acompanham o estojo Todas Estojo de madeira Com feixe Vocês podem ver Feixe bonitinho Vou fechar aqui pra vocês verem Peraí Acachou Aí fechou Aqui como vocês podem ver Feixe bonitinho Tirou Coloca a faca Todas as facas acompanham o estojo E frete também Dentro do Brasil Frete por minha conta em todas as peças Dentro do Brasil Então vamos lá Eu vou estar deixando meu telefone Na descrição do vídeo aí Direto Só clicar lá Vai dar direto no meu WhatsApp Aí eu mando a lista atualizada Pessoal Como vocês podem ver Eu acho que não vai gastar Se quiser que mandar as fotos A gente manda Mas eu acho que não vai gastar não Porquanto que o vídeo vai Dar pra ver elas bem nítidas mesmo Então vamos lá Eu vou passar agora pra vocês A medida das facas E explicar detalhes de cada uma Beleza? Então bora Coloquei esse apoiozinho aqui Quando o shift serve Que ele é oval Pode Ficar um tom Cai um pouco pra lá Aqui Aqui Olha Essa faca aqui Ela ficou com 42 43 Ela ficou Vou mostrar pra vocês É uma faca Padrão leather 188 camadas Do primeiro prêmio Essa Ficou uma faca 43 centímetros Uma facinha grande Como vocês podem ver Uma baita de uma picanheira Pra focar Focou Muito bem revelado Muito bem revelado Damasco Vocês podem ver Essa bem devagarzinho Pra vocês verem A espessura A espessura dela Ficou aqui Com 4 milímetros Afinando Ficou uma faca Bem leve E ela ficou com 5.1 5.1 De Largura Aqui Gavião Em S Como vocês podem ver O dedo Encaixa Perfeitamente A pegada Muito confortável No chifre de cervo 3 centímetros De cabo Como vocês podem ver E é isso aí Essa é a faca Do primeiro prêmio Essa Padrão Leather Aço damasco A do primeiro prêmio O cara lá Vai ter 5 prêmios Como eu falei Essa é a do primeiro prêmio Numa rifa só Pessoal Numa rifa só Não vai ter outras rifas É só numa rifa só 5 prêmios Numa rifa só 5 facas Primeiro prêmio Então vai ser essa né O segundo prêmio Vai ser Essa faca A52 100 Forjada Bolinha integral Acabamento assentinado Sangradeira Espera focar Focou Sangradeira Gavião em S Chifre de cervo Detalhe no pomo Como vocês podem ver E bolinha no pomo também E Espessura de 4 milímetros E vai afinando Uma faca muito leve E o tamanho dela Total Desculpa a treinei pessoal Porque são muitas facas Então não dá pra gravar O tamanho delas total Essa ficou com 42 42,5 Pessoal O tamanho dela total Essa é a faca Do segundo prêmio Como vocês podem ver Todas tem minha marca Em pessoal Acho que já deu pra Pra vocês verem Ela direitinha Aí Ficou melhor pra ver Então é isso aí Essa é a faca Do segundo prêmio Bora na faca Do terceiro prêmio É uma picanheira Acabamento assentinado Toda forjada No aço 1070 Com acabamento assentinado Bolinha em latão Que é uma botinha Que fala Esse modelo Muito confortável Esse cabo Gosto demais Desse cabo pessoal Dá uma pega Bem gostosa Na mão Minha marca Como vocês podem ver Esperar focar aqui Foca Aí focou Telefone Vê as outras Lá E ele Quer focar Lá na de baixo Tamanho dela Total Peraí Ficou uma faca No tamanho total De 38 38.7 Tamanho dessa daqui Total Pra mais ser mais exato 38.7 Quais danos 38.8 Essa é a faca Do terceiro prêmio Da rifa Da mesma rifa Pessoal É só uma rifa Essa é a faca Do quarto prêmio No aço 1070 Toda forjada Deixei os acabamentos De forja E fio assentinado Vocês podem ver Aí Minha marca Os detalhes De forjamento Cabo Mesmo modelo Daquela Daqui Deixa eu colocar aqui Retinho Pra vocês Ver melhor Mesmo cabo Daquela Dali Muito confortável Pessoal Esse cabo Esse cabo aqui É o que eu mais gosto De fazer Pega Que ele dá na mão Muito 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 bom Mesmo Como vocês podem ver Foca Acho que vai ficar Só daqui Aí Tá vendo Ele é bem ergonômico Aqui Pega Bem legal Mesmo na mão Confortável Faca Picanheira Pra churrasco Tamanho Total Dela Essa ficou Com 40 Centímetros Exato 40 Centímetros Exato Essa picanheira Essa faca É a do quarto Prêmio Pessoal Pronto Agora vamos lá A faca do quinto Prêmio Da mesma Rifa Pessoal Forjada Também A51 60 Deixei os detalhes Do forjamento Crista Em Aqui né Na faca Sangradeira Em crista Né Acabamento Ascentinado No fio E na crista Dela Faca Muito gostosa Também De segurar Cabo Muito Confortável É Paracorde Pra Dar Uma segurança Né Só cortar Uma madeira Cortar Algo É uma faca Pra mato Pra campo Pra pesca Pessoal Pra usar Mesmo Essa daqui Sabe Espessura Ficou 5 Milímetro Tamanho Dela Total Ficou 30 E 38 E Meio Pessoal 38 Ponto Alguma coisa Mas 38 E Meio Como Vocês Podem Ver É Para Acorde Né Regulável Você pode Puxar Pode Diminuir Pode Aumentar Quebra Crânio Na Peça Três pinos Um latão Passar De um lado Para o outro Fora os furos Na Lâmina Para a cola Entrenhar Para pegar Melhor Para ficar Bem Fixado Mesmo Se eu faço Em todas As peças Então é Isso Pessoal O vídeo Não Ficar Muito Grande Para Vocês Já está Quase Dando Quase Dez Minutos De Vídeo Então É Isso Aí Boa Socha A Todos Quem Tiver Interesse Só Entrar Em Contato Com Miga Aí Vou Estar Deixando Meu Telefone Na Descrição Do Víde Que Só Clicar Vai Redirecionar Direto No Meu Whatsapp Esse É O Vídeo Das Peças Mostrando Detalhe Tudo Direitinho O Tamanho Como Vocês Podem Vê As Peças Aí A Todas Acompanho O Estúdio E Dentro Do Brasil Frete Por Minha Conta De Todas As Peças É Só Uma Brincadeira Para Rifa Para Pessoal Participar E É Isso Boa Socha A Todos São Cinco Facas Numa Rifa Só Então Vai Ter Cinco Prêmios Né Numa Rifa Só Primeiro Segundo Terceiro Quarto Quarto Quinto Boa Socha Número Que Sair Do Primeiro Prêmio Segundo Prêmio Terceiro Prêmio Quarto Prêmio ちょ I De De T T T T T Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.